Centrais sindicais fecham acordo histórico com o governo da Venezuela para fornecimento de oxigênio a Manaus. O país de Nicolás Maduro fornecerá, semanalmente, 80 mil metros cúbicos do insumo à capital do Amazonas. As centrais farão a captação, o transporte e a distribuição. O volume equivale a três dias de produção das fábricas locais. E nesta terça-feira, o oxigênio doado pela Venezuela chegou ao Amazonas. O comboio saiu no fim de semana e viajou mais de 1.500 quilômetros. O Estado enfrenta um recorde de internações pela doença e sofre também com a falta de oxigênio nos hospitais. Os caminhões enviados pelo governo da Venezuela chegaram a Manaus por volta das nove e meia da noite desta terça-feira com 136 mil metros cúbicos de oxigênio. O estado do Amazonas sofre com a falta de oxigênio nos hospitais e já transferiu mais de 100 pacientes com covid para tratamento em outros estados. O carregamento foi levado para a sede da White Martins, empresa que oferece o insumo para o estado de onde será distribuído para as cidades amazonenses. O estado iniciou a vacinação contra a covid nesta segunda-feira. Recebeu 282 mil doses de Coronavac. Desde o começo da pandemia até esta terça, mais de 6 mil pessoas morreram com a doença em todo o estado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.